E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de ranqueadinhas no Rocket League, pessoal. E no vídeo de hoje... Ai, caralho, tomei um jibri. Nossa, eu fui seco nessa bola e tomei um jibri lindo, velho. Caraca, atrapalhar. Ah, foque, foque, foque. Aê, boa, garoto, tirou pela parede, a gente vai tentar se reposicionar. Ai, caraca, mano, calma, 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 tá bem difícil, preciso me concentrar. Putz, o cara pegou o turbo que eu tava almejando ali, velho. Ok, a gente conseguiu disparar nessa bola? Não. Eu consegui recuperar o turbo. Ai, meu Deus! Beleza, joguei pela parede, tá menos complicado agora. Fudeu. Alguém tem que tirar por ali, calma. Gente, nem começou o vídeo, já tá muito tenso. Mais uma ranqueadinha de Rocket League. Se você não viu o último vídeo, eu recomendo muito que você veja. Entra no canal, procura o último vídeo de Rocket League, porque eu expliquei como estão funcionando as ranqueadas agora. Deu uma recetada, deu bastante mudança. Ferrou, 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 ferrou. Não, 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 não consegui não pegar, não consegui não pegar. Calma, calma. Boa. Calma, time, vamos sair, vamos sair. Tá, meu time tá sofrendo muita pressão, isso tá bem difícil mesmo. Ah, meu Deus! Boa defesa. O cara nem sabe, mas ele... Ah, não! Beleza, jogou pela parede de novo, é agora. É hora da gente montar o contra-ataque. Nossa senhora, o cara veio piruletando ali, cuzão! Caralho, tá muito apertado essa partida, sério, a gente nem começou a eitar osso. Eu tô com medo de ter colocado na errada, no modo time, eu tinha que ter colocado no modo solo, velho. Eu nem vi se eu coloquei no modo certo, mas tudo bem, vamos lá, vamos pra vitória. Ah, caraca! Vai, faz, faz jack, faz jack! Golaço, garoto! Ah, meu Deus! Ai, caralho, tô gastando muito turbo, velho, meu Deus! Calma, vamos voltar aqui pro meio de campo. Deixa eu pegar, recuperar o turbo, ok? No último vídeo foi apenas uma ranqueada, porque eu fui explicar o método, mas nesse aqui vão ser duas, tá? Mano, a meta é sempre ganhar duas seguidas pra tentar melhorar bastante no posicionamento das ranqueadas. Ai, caceta! A impressão, meu turbo tá indo embora bem mais rápido, velho, tá? Eu tô com a impressão dele tá indo embora bem mais rápido, eu não sei se é eu que tô gastando desnecessariamente. Calma, eu vou ficar meio recuado aqui pra tentar pegar um rebotão cabuloso, tipo esse aqui, ó. Ai, bosta! Eu ri um pouquinho, velho. Vamos arrancar essa bola daí, time. Boa, tiramos a primeira, calma que ela ainda tá perigosa ali, ó. Acho que eles devem jogar aqui na direção do gol de novo. Não, conseguimos tirar. Não, veio na direção do gol de novo, como eu imaginei que viria. Ô, fiado! Calma, eu tô jogando muito mal, velho. Boa. Não, péssima, péssima! Péssima! Caralho, eu tô com medo de ter colocado no modo time, velho. Eu não sei por que eu tô com essa impressão. Ah, não, tem um brother no Play 4 e dois no... Não, não coloquei no modo time, não. Tá no modo solo mesmo. Ah, o jogo tá muito legal. Esse modo ranqueado ficou bem bacana. Tá uma modificação que eu acho que deixou bem mais vivo o competitivo. Ah, vocês vão ver no final aí. Se você não viu o último vídeo, você vai ver a hora que eu terminar a partida. Bosta. Empurra pra dentro do gol, empurra pra dentro do gol. Empurra pro gol, pro gol, time. Empurra pro gol, time. Azei, pelo amor de Deus. Ah, consegui arrancar daqui, beleza. Quase errei, velho. Na moral, eu quase errei. Eu não errei agora por muito pouco. Empurra pro gol, empurra pro gol. Aê, pro gol. Boa, Fedora Games Creator Scorridge. Porra. Nice shot. Ufa, vocês viram já o nível que tá, né, velho. As ranqueadas, como elas resetaram, muita gente que jogava muito bem voltou. Então tá entrando na corrida de novo. Mano, tá muito bom. O jogo tá muito legal mesmo. Então, cara... Eu já sou apaixonado por Rocket League. E quanto mais o jogo se otimiza, né, mais eu me encanto com o Rocket League. Então, assim, eu sou extremamente suspeito até pra falar. Porque... Ô, caralho, tá? A bola veio em cima de mim e eu vacilei ali. Bola cruzada, hein? Perigosa. Se eles não jogarem na parede, a chance é boa. Boa, bola pro gol, garoto. Mr. Jack. Que golaço. Que golaço. Nossa senhora, ele prev... Nossa. Mano, se movimentou muito bem. Deu sorte pra caralho. É isso aí, time. Vamos lá. Vamos pra cima. Aqui eu não vou sair de turbo. O brother tem que ir pra cima. E vamos ver se ele consegue rebatar. Ai. Caraca, ela veio pra cima do meu gol, velho. Que merda. Sai daqui, você. A gente tirou, filha da puta. A gente não tem que se fuder, caraca. Ih, cuzão. Pelo amor de Deus. Tira essa bola daqui. Ah, não consegui, velho. Ficou muito alta. Ela ficou muito em cima de mim. Eu devia ter tirado mais pra cima e jogado ela pra cima do gol. Ah, tinha pedido um sorry aqui também. Que merda, velho. Os caras ficaram numa posição muito difícil. Ali a bola fica bem, realmente, bem difícil. Quem vem de longe nessa hora tem mais vontade. Eu vou meter um defending aqui, por enquanto. Ficar meio atrás da linha do gol, assim, ó. Posicionando. Paz. Ih, caralho. Aqui eu vou ter que sair. Senão vai dar merda. Ah. Caralho, calma. Vamos lá, beleza. Ih, deu muito ruim agora. Uh. Deu pra tirar ali. Deu pra tirar de novo. Boa time. Estamos sobrevivendo aqui. Aos trancos em barrancos. Falta um e meia. A partida tá dificílima, jovens. Ah, não. Porra. Sério que eu cometi esse erro, velho. Mais chance aqui ficou boa. Calma. Sobrou um rebotão bacana aqui no meio. Cruzei. Boda que pariu. Caralho. Que ódio, velho. Delícia de partida. Gosto de partida assim, lá. Gosto de partida suada. Vamos ver. Tá, eu vou... Não, não vou pro gol. Eu vou pra cima. Eu vou pra cima. Eu vou pra cima. Beleza. Vamos que já mantou o... Take the shot. O brother pegou ali. Ai, cacete. Turbo, 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 turbo. Acabou o turbo. Ah. Consegui dar uma espanadinha pra trás, velho. Deu uma ajudada porque tirei ela aqui do nosso campo. A bola tá muito bem posicionada pra gente. O brother ali fez um voo incrível. O outro aqui também fez outro voo incrível. Vamos posicionar no gol aqui. Ah, não. Eu tinha que ter tirado isso com mais força. Calma. Bola na parede. Ah. Arrancamos daqui. Últimos 10 segundos. A gente conseguiu limpar o campo na hora ideal. Ainda tem chance dos caras chegarem. Mas não. Meu time rebateu de novo. Finaliza, pelo amor de Deus. Só que cá. Uh. Primeira vitória. Ganhamos 8 pontos de ranking. Estamos no 417. Não sai daí. Deixa eu só ver minha posição. Como é que foi a partida. Mano, eu fico liberando bandeira. Que coisa louca. Estamos muito bem. Fomos muito bem. 270 pontos. E o Mr. Jack representou. Eu volto no próximo jogo. Então não sai daí. Voltamos, galera. Nesse meio tempo eu troquei a cor do carro. Só para vocês saberem. Opa. Bola perigosa. Eu tinha que ter ruchado. E eu me distraí. Joguei ela para trás. O que foi um erro. Mas meu time conseguiu tirar. Ok. Fiz duas cagadas no começo dessa partida aqui. Mas meu time conseguiu se recuperar. E conseguiu me perder de novo. E conseguimos se recuperar de novo. Ai, foque. Peguei muito errado na bola. Ultrapassei ela no voo, né? Tentar voltar o mais rápido que eu conseguir. Beleza. Fomos bem. Reestruturamos. Estamos na direção do gol. Essa é a acho que o brother vai fazer. Eu errei também. Caralho. Duas bolas na trave seguida. Puta merda. Sai daqui. Pô. Atrapalhei o cara ali quando ele estava indo na direção da bola. A gente vai tentar se posicionar de novo. Ah! Fuck. Te pedi desculpa porque foi minha cagada, né? Merda, mano. Eu perdi aquele gol. Não podia ter perdido aquele gol. Nossa, que golaço o cara fez pela parede. Olha. Ai, era só eu ter ficado parado. Ter dado dois toques no ar. Eu ia pular na altura da bola. Ia tirar ela dali. Tudo bem. Acontece. Vamos ter calma. Vamos ruxar nessa bola. Que da última eu deixei passar. E não... Beleza. O filho da puta me dibrou, mano. Ele ficou paradão. Pensei que eles fossem ruxar. Quando eles ruxaram na primeira, me ferrei. Ah! Filha da mãe. Que raiva, velho. Quando o cara voa junto comigo. Ah! Meu Deus. Eu não acredito que a gente vai levar esse gol por erro meu de novo. Puta que pariu. Fuck. Tudo culpa minha. Tudo culpa minha. Dois gols por culpa minha. Vamos lá, time. Vamos recuperar. Não vamos deixar isso abalar. Eu vou ficar aqui na defesa agora. Não vou pra cima nessa. Meu time saiu bem. E a gente vai... Ih, caralho. Bola dificílima. Outro gol por minha causa. Eu afundei meu time. Eu sozinho afundei meu time. Eu consegui. Mano, é sério. Um cara, eu consegui destruir o meu time. Fique livre pra assingir a bola pelo menos uma vez, Patipe. O cara me zoou, jovem. Sim, o gringo me zoou. Merecidamente zoado. Porque... Assim, não queria saber se eu ia fazer muita coisa. Mas eu honestamente afundei o time. Essa é a fita. Olha, ó. De novo. Errei. De novo. Ai, caraca. Tá foda. Tá bem foda. O que que tá acontecendo? Eu simplesmente não tô conseguindo. Não tô conseguindo. Se me concentrar. Calma. Caralho, né? E detalhe, o cara me xingou, mas o primeiro gol lá, eu era o único na defesa também, né? E tem, tudo bem. Eu não deixo o cara me xingar, porque fora isso, as duas cagadas foram minhas. Caralho. Ah, eu tô triste. Vocês devem ter percebido que eu estou triste nesse vídeo. Eu peço desculpas pela minha tristeza. Pra me fazer feliz, vamos fazer o seguinte. Rebenta o dedo no joinha aí, jovens. Porque... Conseguimos. Ok. Calma. Tá, tudo errado. Tá dando tudo errado, senhores. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Tá dando tudo errado nessa partida. Meu time quer dar forfeit. Forfeit. Farfetch. E... Na moral, eu vou esperar mais um pouquinho ali, até a votação ficar mais no limite. Mas eu não queria dar forfeit tão rápido, não. Pô, eles vão trollar, né? Eles vão trollar. Mas eu não vou dar forfeit, não. Na moral. Vamos pra cima. Opa. Perdi o controle, ok. O time tá tentando recolocar a bola. Mas tá complicado, velho. E aí? Tá... Ah! Eu já ia começar... E aí? Tá bom pra você, gringo filha da puta? Mas aí o cara defenderam. Ah, não adiantou nada. Eu dei um belo chute. Não foi um chute ruim. Mas não foi um chute útil também. Tomamos mais um. Que beleza, jovens! Que eliminação merecidíssima! Pois é. Pois é. Eu tô bem triste. Sabe aquele PowerPoint? Eu tô bem triste. É 5x0. É pra sofrer. É pra ser muito mal recebido aí nas ranqueadas novas. Mas tudo bem. É uma tentativa, velho. Vai ser assim. Vai ter a hora que a gente vai perder. Vai ter a hora que a gente vai ganhar. Vai ter a hora que a gente vai rir. Vai ter a hora que a gente vai zoar. Vai ter a hora que a gente vai ser zoado. É normal, né? Essa é a vida do Rocket League, jovens. Ai, foque! Tiramos essa aqui, pelo menos. Caralho, mano. Olha a bola que o cara acertou. Meu Deus do céu. O brother acabou tirando a bola. Mas tudo bem. Sim. É uma derrota. É triste. É triste. É muito triste. É 6x mais triste. É 6x mais triste. Porque foi de 6x0. Mas como eu falei, velho. É algo que a gente vai ter que enfrentar, entendeu? São maus tempos nas ranqueadas. Nossa, a partida tá bem triste mesmo. Eu quero ver, tipo, quantos pontos eu vou perder também por estar tomando uma goleada dessa numa partida. Essa é uma real também. Olha isso. Caralho, sério. Eu não tô conseguindo me acertar. Eu não tô conseguindo me posicionar e acertar uma bola. Tá bem feia a partida mesmo. Mas tudo bem, seus. Calma. Vai ter mais vídeo de Rocket League. ranqueada. Vai ter mais ranqueada de Rocket League. Nossa, que droga. Sério, eu tô me sentindo muito mal com a funder meu time. Muito mal. Vocês não estão ligados. Ai, não foi um bom dia. Mas tudo bem, senhores. Porque amanhã é um novo dia. Sempre vai ter ranqueadinha de Rocket League. Vamos ver quanto tempo a gente leva pra pegar um rank... Um rank 500. Eu vou tentar pegar rank 500 ainda essa semana, tá ligado? Essa é a meta. Porque... Ai, caralho. De novo, velho. Ah! Mas a gente vai tentar pegar essa semana, pelo menos, em 500. E ao longo desse mês aí, chegar pelo menos nos 700. Nem que eu tenha que jogar até eu pegar só noob nessa porra. Fuck! Putz, olha que belíssimo cruzamento dos caras. Consonei bem essa bola, hein, mano? Ai, que vontade de chorar. Perdemos 7 pontos de rank. Ok, vai ser difícil. A cada duas vitórias e uma derrota é isso. Normalmente o que vai acontecer mesmo. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixando seu joinha em seu favorito. Em nome da felicidade do Patife. Muito obrigado. Terei te dar até aqui. Um abraço. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu. Obrigado.